Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo no ar e hoje é um daqueles assuntos bem profundos. A gente vai conversar sobre sentido de vida. Muitas pessoas já pensaram sobre o sentido da vida e quem ainda não pensou, muito provavelmente em algum momento dessa jornada vai pensar sobre isso. Qual que é o sentido da vida? O sentido foi muito explorado por filósofos da antiguidade e ainda nos dias de hoje, na filosofia moderna, também é muito debatido sobre qual é o real sentido da vida. Nietzsche dizia que a vida não tem um único sentido. Tem vários sentidos. E esses sentidos vão mudando ao longo da vida conforme os momentos que nós estamos vivendo. Pra mim isso faz muito sentido, porque uma coisa é o sentido da vida, outra coisa é o propósito. E o sentido, ele vai mudando por quê? Porque se você parar pra analisar, quando você era criança, você tinha uma percepção da realidade das coisas, dos acontecimentos da vida. Quando você ficou adolescente, ficou adolescente, quando você se transformou em um adolescente, chegou na adolescência, você também mudou muito a percepção das coisas. Na vida adulta, também. Então a gente vai transformando muita coisa dentro de nós e muita coisa fora. Quando muda fora, muda dentro. Quando muda dentro, muda fora. A gente começa a perceber as coisas de uma forma diferente, a dar pesos diferentes, valor diferente. Os nossos valores de vida podem ir mudando no passar do tempo. Nossos critérios. A espiritualidade. Quando a gente entra mais em contato com a espiritualidade, muita coisa pode mudar. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, muita coisa pode mudar. Quando a gente passa por conflitos, por dores, também muita coisa pode mudar. Então pra mim faz muito sentido, sim, que o sentido da vida, ele vai mudando conforme a gente vai aprendendo, evoluindo e lidando com situações diferentes. Às vezes nós passamos por épocas, por momentos específicos da vida, que nós estamos completamente desacreditados. E aí nós perdemos a nossa fé, nós começamos a questionar muitas verdades, questionar Deus, o universo, questionar as nossas ações, as nossas escolhas, a nossa trajetória até então. E justamente nesses momentos de falta de fé, porque nós estamos desacreditados, se nós colocamos o sentido daquela situação, daquilo ou da vida em algo externo a nós, nós perdemos o chão. Porque se aquilo se partiu, se aquilo foi embora, se aquilo finalizou, qual é o sentido então? Vocês percebem o perigo que é colocar o sentido da vida em algo externo? Por exemplo, muitas mulheres colocam o sentido da vida em ser mães. Muitas pessoas colocam o sentido da vida numa profissão específica, né? A carreira. E se você não tem mais aquela profissão, se você não tem mais a carreira, se porventura o seu filho parte, né? Ou você não consegue ser mãe por alguma razão, qual que é o sentido da vida então? Se algo fora de mim, que é onde eu coloquei o sentido, não acontece ou parte ou acaba. Então, daí a gente já consegue pensar que o sentido da vida tem que ser algo que tenha relação com a gente. Nada fora. Algo interno. Algo interior. Então, o que eu quero te dizer, é que se você ainda não descobriu o teu sentido da vida, porque não existe um sentido da vida absoluto, o propósito é a nossa evolução, né? Mas o sentido da vida, estarmos aqui, pra cada um vai ser um. Pra cada um vai fazer sentido uma coisa diferente. Se você não sabe qual que é o sentido maior da tua vida, pensou e ainda não chegou a uma conclusão, eu quero te propor que você faça um exercício pra visualizar um pouco diferente isso. Começa a dar sentido naquilo que você faz hoje, no teu dia a dia. Qual que é o sentido que você dá ao teu trabalho? Qual é o sentido que você dá à tua saúde? A cuidar da tua saúde? Qual é o sentido de você morar onde você mora? De você fazer o que você faz? De você trabalhar com o que você trabalha? Qual é o sentido que você dá às tuas relações? Qual é o sentido que você dá quando você acorda de manhã? E no final do dia, quando você vai dormir, qual foi o sentido que você deu pro teu dia? E qual que é o sentido do próximo dia? Qual que é o sentido em você fazer o que faz ser como é? Teus comportamentos, teus hábitos, faz sentido os hábitos que você tem hoje, os comportamentos que você tem? Faz sentido que você olha ao teu redor e vê a vida que você construiu? Ou não tem mais sentido, ou você mudou ao longo do tempo e nunca parou pra analisar que muito do que você vive na tua vida hoje não faz mais sentido pra você. A gente não precisa descobrir um sentido maior pra vida, mas a gente pode começar a fazer as coisas com sentido e com propósito. Porque quando a gente faz as coisas com sentido e com propósito, a gente presta atenção na vida, traz a consciência do que a gente tá fazendo. A gente toma melhores decisões, melhores escolhas, decide de uma forma mais assertiva os caminhos que vão nos levar até os objetivos. Pra quem quiser explorar um pouquinho mais esse assunto sobre sentido de vida, Vitor Frankler foi um psiquiatra muito conhecido. Lá atrás ele foi preso nos campos de concentração alemães e lá ele começou a estudar o sentido de vida das pessoas. Algumas pessoas presas abandonavam, se deixavam doentes, enfim, algumas cometiam suicídio, se jogavam contra as cercas elétricas pra cometer suicídio e outras pessoas lutavam até o fim, até serem soltas. E ele percebeu que muitas dessas pessoas que se abandonavam ou que cometiam suicídio, tinha grande parte da família fora que não tinha sido presa. Enquanto muitas pessoas que lutaram até o fim, como no caso dele, teve a família inteira dizimada, né? Como no caso do Vitor Frankler, também boa parte da família também foi morta. Então eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre um dos principais livros dele, que é Em Busca de Sentido. Eu vou deixar aqui no card pra quem quiser assistir, mas te convido também a conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vou deixar aqui no card também o vídeo que a gente conversa sobre logoterapia, que é uma linha de abordagem da psicologia que foi desenvolvida pelo Vitor Frankler. Mas os textos dele, no material dele, ele fala muito sobre sentido de vida. Que cada um enxerga o seu modo, que cada um tem uma motivação diária, que cada um vê uma razão diferente pra estar aqui, pra estar vivendo e tudo mais. E como é importante a gente ter esse sentido. Então eu repito, se você ainda não descobriu o teu sentido maior de vida, que é algo muito grande, não é tão fácil assim de se descobrir, porque não tá coberto, porque não tá lá a verdade, você só precisa chegar até ela. é algo que tem a ver com você, com a tua percepção. Eu te convido então a fazer essa reflexão do dia a dia. O que você tem feito, tem feito com razão, propósito e sentido, ou não. E esse vai ser um bom caminho, porque quanto mais conectado a tua verdade você tiver, maior a chance de você compreender o que você quer entender como sentido de vida. Porque é muito da compreensão de cada um, não tem uma verdade absoluta. Cada um dá sentido próprio, através das suas crenças, seus valores, seus critérios, suas vivências e sua percepção de realidade. Eu convido vocês a acompanharem o meu Instagram, por lá a gente tem reflexões diárias no feed, nos stories, e também uma vez por semana em GTV, com vídeos nesse mesmo formato que a gente tem aqui no YouTube, com assuntos muito parecidos, mas mais curtos. Stories do meu dia a dia, lifestyle e reflexões, também ligadas aos assuntos que a gente tem aqui no YouTube, e no feed, reflexões diárias, em formato de texto, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre desenvolvimento pessoal. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até lá!